Olá! Quantas mudanças de vida tivemos este mês, não é mesmo? E como diz Christine, enquanto testemunharmos a transformação da Terra com a energia do despertar da pomba, sendo ativada em todo o planeta, nossa estação, receptora galáctica, mudou totalmente com tantos novos pontos de acesso, abertos nos dois portais de comunicação e no espaço. Nossa Terra está bastante irreconhecível. O portal foi submetido a um desvelamento completo. Foi reestruturado através de uma série de aberturas multidimensionais que estão agora disponíveis para acesso. Essas imensas portas de luz se abriram quando a energia completa da pomba passou pela cauda da pomba e houve uma ativação de um gatilho cósmico. E este foi um acontecimento predestinado. E eu comparo todo esse processo sagrado de desvelar a uma explosão cósmica, uma explosão de luz cristalina pura, intensa e brilhante. Naquele mesmo momento, a energia do despertar da pomba nos semeou toda a humanidade para participar da raça de Cristo dentro do universo, abrindo um aspecto mais elevado de renovação espiritual, física da vida do Espírito Santo dentro da humanidade. Cada um de nós está em uma posição regenerada para fluir, muito mais prontamente dentro da forma sagrada do nosso eu superior ao alcance das correntes da consciência da luz, que existem agora na Terra para a nossa reconexão. Pessoalmente, enquanto eu sustentava a plataforma para esse acontecimento, fui levada a um estado transmutado de pura consciência luminosa. Este foi um profundo momento multidimensional, a ser pura e sagrada luz consciente. Celebro este momento e estou cheia de gratidão e grande alegria por todos nós no caminho. Eu continuo a testemunhar cada um de vocês e saúdo sua coragem enquanto nós coletivamente caminhamos em frente neste caminho. Mensagem dos Preidianos Amados, nós saudamos vocês. Há muito tempo para celebrar em seu plano terrestre, como uma conjuntura sagrada forjada através do despertar da pomba. A abençoada luz do Cristo está ativa em seu planeta e reside viva dentro de seus corações sagrados. O Espírito Santo está entrelaçando-o através do seu caminho. Esta é a sua hora de dar mais um passo enquanto você chega a uma encruzilhada, através desta luz ativa que está dentro de você. Você recebe acesso natural aos reinos superiores. A abertura foi criada e está aberta para você participar. Esta entrada é o acesso aos seus elementos superiores de consciência, abrindo-os para uma comunhão dentro do seu universo residente. Há um batimento cardíaco que está nascendo dentro de você. Isto é como um pulso que o liga ao lar e há uma comunhão sagrada à luz divina do eu, que existe dentro dos reinos dos universos. Abra-se para o seu coração e recupere o seu lugar dentro desta comunhão. Agora é a sua hora de tomar o seu lugar. E o processo é simples. Segure o seu coração. Coloque a sua mão no seu coração. E use a respiração consciente. Respire fundo. E deixe sua consciência abrir através do espaço do seu coração. Use a sua respiração consciente. Respire fundo. Prenda a sua respiração por três segundos. E solte. Deixe ir. Deixe ir. Use o som sagrado. Aum. Construa o som dentro do seu coração. Aum. Solte e continue construindo a energia com o seu som. E deixe seu som fluir. Aum. Aum. Siga o eco que começa a se configurar no seu coração. Continue respirando e soltando, criando as conexões e permitindo que a sua consciência se abra mais e mais dentro do espaço do seu coração. Aum. Abençoado seja você. Nós lhe abraçamos e testemunhamos enquanto você entra nesta caminhada de transformação. Bençãos Pleidianos, canalizado por Christine Day, compartilhado com amor por Michelle Vermeer. Aum. 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 Obrigado.